Parem, parem de chapalhar, bicha, parem! É, por quê? Porque o meu absorvente feminino vai sair do lugar! Eu ainda vou matar essa bicha! Bicha não morre, meu filho! Bicha vira... Purpurina! Nossa, as coleguinhas já sabem! Senhor Magnosi, nós só queremos saber do crime no cinema! Você viu alguma coisa? Sim, claro que eu vi! Eu vi lá atrás, na fileira de trás, que aquelasinhas que estavam dando a maior bola pro Jorge! Eu não me interesso pelo Jorge! Ainda bem, porque senão nós íamos disputar o Jorge no pau! É, por quê? Ah, bem que eu sei lutar! Ah, aí que eu tô! Ah, aí que eu tô! Quer saber uma coisa? Eu vou meter o gênero no teu pulso, sua bicha! Bicha não tem pulso, meu filho! Bicha tem porta-pulseirinha! Eu quero saber do crime no cinema! Me conte como tudo começou! Ah, tudo começou quando eu estava pintando as minhas unhas! Aí, ele chegou de mansinho e falou no meu ouvido! Amor! O que é que é essa, rapaz? Amor, que tal uma telinha? O assassino disse isso pra você? Não, o Jorge me convidou para o cinema! Eu vou dar um tiro na cabeça dessa bicha! Bicha não tem cabeça, meu filho! Bicha tem porta-perucas de caneca louca! Então eu vou meter uma bala no seu traseiro! Ah, não! Não! Ele quer estragar o parque de diversão do Jorge! Ele é malvado! Pela última vez, Magnólio! Você viu ou não viu o crime? Nossa, a bicha tá braba! Para que, meu senhor? Ah, eu conto! Se cortemos 1987, era uma tarde chuvosa! O Jorge entrando no cinema com essa bicha gostosa! O filme já tinha começado! A vítima estava sentada na primeira fileira! E aí? E aí o assassino entrou com uma faca desse tamanho! E matou a vítima! Ah, bateou a vítima todinha! Fá, 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 fá! Vai, meu Deus! Eu esqueci! Olha, menino! Como eu esqueci desse detalhe importante! Fale, Magnólio! Fale! Fale! Que detalhe importante é esse do crime? Eu tenho que passar em casa e batear todo o salamim pro Jorge fazer seu doíche! Se não, ele vai te matar! De novo! A bicha é toda sua! Não vai! Não vai! Mas eu sou o Batman ou o seu rato? Você pode ser a Branca de Neve! É Plástico! É Plástico! Plástico! Me chamou de Branca de Neve! Branca de Neve? E eu seria quem? O Príncipe encantado ou o Sete Anõezinhos? Que parado e fazer pergunta! Mas eu grito! Eu sou o senhorite! Eu sou o senhorite! Eu sou o senhorite! Nós apenas... 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 Mas vocês são irmãos gêmeos ou nasceram em datas diferentes? Olha aí! Olha aí, Plástico! Olha aí, Plástico! Olha aí, Plástico! Somos simplesmente irmãos! Sim! Mas vocês são irmãos do mesmo pai que a gente está bem! Ou vocês são irmãos de pais separados? Não! 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 Eu sou o senhorite porque nunca te esco! Ou Nunca Ouviu Nada? Oh Meu Deus, Deus! Para De Fazer Minas Olvas! Mas, não, 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 não! Não, não... Não, 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 não... Mas, já tem? Já tem aqui... Gostei das coisas muito explicadinha nos seus mesmim detalhes. Olha Carlos Alberto, Você é o culpado, aguenta aí, porque eu não. Vocês dois vão lamber sabão! Espera aqui, ô, 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 camarilho! Você é de bem? Agora eu quero saber, vai ver que sabão, sabão e pó, sabão e barra. Olha aqui, faz uma coisa. Você vai lamber o pirão e o sabão, depois você come o sabão. É pra comer, não? Não vamos jantar. E você eu não posso, mas em você eu posso. Não, 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 não. E você eu não posso, mas em você eu posso.